E aí doido, beleza? É nóis! Hoje eu vou falar sobre o sistema de defesa do corpo Sistema esse chamado de sistema imunitário Ou, como alguns gostam, imunológico Esse sistema é constituído pelos leucócitos e pelos órgãos Onde ocorre a formação, a maturação e a multiplicação desses glóbulos brancos Inicialmente, falarei sobre as células do sistema imunitário Os macrófagos são células que ingerem, por fagocitose, micro-organismos Restos de células mortas e resíduos Quando estão no sangue, são chamados de monócitos Os linfócitos formam a principal tropa do sistema imunitário Esses linfócitos podem ser chamados de linfócitos B Linfócito T matador Ou linfócito T auxiliador Dependendo de qual função ele exerce no sistema Os linfócitos B são encarregados na produção de anticorpos Vale ressaltar que os anticorpos são proteínas capazes de combinar especificamente Em substâncias estranhas do corpo Inativando-as Já o linfócito T matador, ou célula CD8 É especializado em reconhecer e matar células alteradas Como as infectadas por vírus Impedido que elas se multipliquem Elas também são as principais células responsáveis pela rejeição de órgãos transplantados Há também os linfócitos T auxiliadores Ou células CD4 Essas células estimulam os linfócitos B E os linfócitos T matadores A combater os invasores Exatamente por esse motivo Os linfócitos T auxiliadores São chamados de comandantes do sistema imunitário Os linfócitos T e B São originados na medula óssea Os órgãos chamados imunitários primários São os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos Denominam-se com essa classificação a medula óssea e o timo Já os órgãos chamados imunitários secundários São os órgãos que possuem linfócitos capazes de se multiplicar Os linfonodos, as adenoides, as tonsilas, o apêndicecal e o baço Todos esses são exemplos de órgãos imunitários secundários No aspecto fisiológico do sistema imunitário Existem dois conceitos importantes a se destacar São eles a imunidade humoral e a imunidade celular Chama-se imunidade humoral Aquela em que participam os anticorpos produzidos pelos plasmócitos Plasmócitos são linfócitos B maduros Mas quando é os linfócitos T matadores Que agem diretamente no combate aos invasores Chama-se imunidade celular Vale ressaltar que os linfócitos T matadores Ou células CD8 Também são chamados de citotóxicos Os linfócitos citotóxicos são chamados dessa forma Por lançarem uma substância tóxica chamada perforina Que perfuram a membrana plasmática de células estranhas Existem também linfócitos especiais Chamados de células de memória As células de memória tem esse nome Por terem a capacidade de reconhecer agentes infecciosos Que o organismo esteve em contato Quando ocorre um novo contato com esse agente infeccioso As células de memória são imediatamente ativadas E estimuladas a se reproduzir É importantíssimo ter em mente Que além do funcionamento do sistema imunológico O corpo também apresenta barreiras físicas contra os invasores A principal barreira é a pele A superfície da pele é lipofílica E é constituída de células mortas ricas em queratina Que é uma proteína que impede a entrada de micro-organismos Também é necessário saber Que o ácido gástrico presente no estômago É uma poderosa defesa contra a invasão bacteriana Além dessas barreiras Existem a saliva presente na boca E as lágrimas presentes nos olhos Estas barreiras contêm enzimas bactericidas Como a lisozima Que destrói a parede celular das bactérias Também sempre é bom lembrar Que no intestino existem bactérias benignas Que competem com bactérias patogênicas Por nutrientes e locais de fixação Essa competição diminui a probabilidade De ocorrer uma doença provocada Pelas bactérias patogênicas presentes no intestino O muco revestidor das mucosas Também é outra defesa Ela inibe a mobilidade de corpos invasores E é uma composição hostil para muitos micro-organismos Belezinha? Então é isso pessoal Hoje falei do sistema imunológico Espero que vocês tenham gostado Falou!